Você não tá achando estranho essa história de Madalena querer conversar sozinha com o pai? Que estranho, que estranho. Eles são namorados, não são? É, quando gente grande assim quer conversar sozinha em particular. Ih, coisa boa. Ué, te garanto. Será que a Madalena não quer mais casar com o papai? Vira essa boca pra lá, Mariseia. Não. Isso não pode ser. Claro que não. Claro que não. Que ideia. Vocês estão pensando que a Madalena é criança que nem vocês? Que uma hora quer, outra hora não quer. Que que é isso? É, acho que ela veio aqui. É, vô. Acho melhor a gente ficar esperto, tá? Não tá dando pra escutar nada. Que escutar o quê? Que que é isso? Que que é isso? Ficar escutando a conversa dos mais velhos? Coisa feia. Onde já se viu uma coisa? Vá, vá, vamo embora. Vamo embora. Glorinha, Zé Maria, vamo, Zé, Fafá. Ué, cadê o Fafá? Ih, olha lá o pirralho. O que é que o senhor está fazendo aí, o Nanico Xereta? Calma, vô. Então não deu pra escutar nada. Espera. O que escutar? Você viu? Não tem nada que escutar. Onde já se viu uma vergonha? Uma pouca vergonha? Um herói? Um super-herói que nem você? Defensor dos frascos e dos comprimidos? Ficar aí escutando a conversa de gente grande? Não. Vamo embora. Chega. Vamo circulando. Vai. Todo mundo. Vai. Vai, vai. Circulando. Circulando. Tá aqui. Deba. Vai ajudar a repor o potássio que você perdeu aí com esse exercício maluco. Obrigada. Já tive melhor forma. Acho que essa vida de governante é muito parada pra mim. Oi, oi. Deixa só a gente casar. Você vai ver. Vai entrar em forma rapidinho. Com essas pestinhas aí atazanando a vida da gente o dia todo. Bom. Pronto. Já pode falar? Já tá em condições de ter aquela conversa particular que fez você vir até aqui pedalando? É sobre isso que você acabou de falar quando a gente casar. Ai. Eu não sei nem como te dizer, Álvaro, mas... Isso não vai ser possível. Vê se entende, tá? Não aguentava mais te enrolar com essa situação. Não. Pera aí. Deixa eu ver. Você tá tentando me dar o fora? Entende direito? Não. Não, pelo amor de Deus. Eu não tô falando isso. Eu não tô falando que eu não quero me casar com você. Tô dizendo que eu não posso. Por quê? Você não conseguiu falar com o seu marido? Não, eu não consigo e nem vou tentar mais. Eu não quero falar com o Danilo. Eu conheço meu marido. Eu sei que ele não vai aceitar o divórcio. Principalmente quando ele souber que eu quero me unir a outro homem. Portanto, se... É tão importante pra você casar de papel passado, se você quiser desistir, porque eu não vou falar com o Danilo. Fala agora. Por isso que eu vim aqui. Eu sei o quanto é importante pra você casar de papel passado, de verdade. Eu te juro que eu também adoraria. Se isso fosse possível, mas não é. Eu não vou falar com o Danilo. Essa é minha última palavra. Pode dizer que assim você não me quer mais, vai. Eu aguento. Por que você tá me olhando assim? Não, eu tô aqui me perguntando, será que o excesso de sol na cabeça não prejudicou seu juízo? O quê? Como é que você pode ter pensado por um segundo que eu ia desistir de você? Para com essa bobagem. Eu não quero que você sofra por causa disso. Esquece essa história de papel passado. A gente não precisa de nenhum juiz pra sacramentar o nosso compromisso, Madalena. Nós já somos um do outro pra sempre. O que foi agora? Eu falei alguma bobagem? Não. Você falou tudo o que eu queria ouvir. Aí ela me deu medo. Não sei. Você fala sempre em fazer tudo nos conformes. Porque eu fiquei com medo de você não me perdoar porque eu não queria falar com o meu marido. Desculpa, tá? Desculpa, desculpa. Tá, então deixa agora você aprender a confiar no meu amor por você, tanto quanto eu confio no seu plenamente. Você quer saber? Entendo o tal do Danilo. Entendo, sim. Não dá nem pra pensar em perder... uma mulher como você. Tio. Tio.